Eu sempre estive aqui, só você não, viu? É bem mais fácil ser visto agora Hoje que não está forte pra você servir E não era assim, onde nós chegamos Um copo de uísque Ela manda mensagem apagou Dois copos de uísque Me liga só pra ouvir minha voz Eu do outro lado, ouvindo e dando risada Cê não nasceu ontem pra entender que não tem mais nós Fumando um fino de canto Eu e meus, eu e meus manos Cheio de ouro e o corte americano Juro, isso é um novo balanço Quando ela desce eu fico É o livro, tá? Eu sempre estive aqui, só você não, viu? É bem mais fácil ser visto agora Hoje que não está forte pra você servir E não era assim, onde nós chegamos Um copo de uísque Ela manda mensagem apagou Dois copos de uísque Me liga só pra ouvir minha voz Eu do outro lado, ouvindo e dando risada Cê não nasceu ontem pra entender que não tem mais nós Fumando um fino de canto Eu e meus, eu e meus manos Cheio de ouro e o corte americano Juro, isso é um novo balanço Quando ela desce eu fico